bom dia meu povo tudo bem com vocês para começar mais um vídeo aqui nesse canal e é quinta-feira e gente o dia amanheceu hoje nublado digo amanhecer porque eu acompanhei o amanhecer do dia que eu dei seis horas da manhã mas eu precisava e queria acordar cedo hoje para adiantar minha vida entendeu ontem a gente foi para são paulo daí não consegui fazer muita coisa e aí a regina estava aqui a casa está limpinha graças a deus mas os pedreiros vieram fechar as coisas e eu preciso colocar as coisas no lugar na época dispensa está uma zona e eu preciso dar uma organizada nisso aí tem um monte de fazer hoje tem vídeo para gravar tem reunião cai que mais tarde e nossa confesso que se o calor me incomoda mas continua calor só que agora com chuva eu detesto chuva mas enfim embora começar nosso dia né se você não for nova nesse canal aproveita e se inscreva se a gente ficar juntinho você não perde nada do que rola por aqui não esquece de me seguir no instagram também está passando aqui na tela o link está sempre aqui embaixo que por lá estão rolando várias coisas e é isso bora começar nosso dia vem comigo gente e aliás eu quero aproveitar começar esse vídeo já agradecendo vocês todo mundo foi lá comentou na foto para sempre tudo mais brigados maravilhosos ainda tem o vídeo zinho de gtv que vai ao ar em breve aliás acho que vai ao ar hoje pelas minhas contas é que esse blog vai lá enfim vocês entendem sempre uma confusão mental né enfim é já botei umas roupinhas para lavar e agora quero dar uma organizada na estante da dispensa porque né só dá uma organizada depois da obra tal então bora lá comigo ó então ontem os meninos vieram fecharam aqui depois a gente vai ver se encontra esse revestimento mas por hora vou colocar as coisas no lugar porque tá muita bagunça e o calor que tá aqui dentro jesus socorro achei tão bonita essa bolsa daqui bom que chegou ontem com sorvetes e meu curado pediu pra ela vou deixar aqui separadinho pra ela não sei nem por onde começar a gente botar a estante aqui de volta e aí dá uma organizada depois tem que botar uma armarinha aqui também mas eu preciso que o marcelo esteja acordado para me ajudar né no weekends i'll be in fools drifting the deep space so brave and so stupid just like the movies i was gonna stay in the fight with you just thinking we would do this until we couldn't do it each and every high every night with you you and me so clueless e aí consegui gente terminei a parte da dispensa mas não tá cem por cento e aí e aí consegui gente terminei a parte da dispensa mas não tá cem por cento e aí tá cem por cento não mas eu vou mostrar pra vocês nossa mas preciso dizer tá tão calor que eu tô passando mal gente nossa senhora liguei o ventilador ali mas não tá sendo o suficiente não mas eu voltei o armário aqui pro lugarzinho dele organizei aqui tem besteirinhas doces coisa de macarrão molho aqui eu separei as coisinhas de maionese molhos milho ervilha tem uma azeitona aqui aqui tem mais uns ingredientes de doce que é o peixe que a gente faz muito doce nessa casa leite de coco leite condensado e creme de leite essa dupla aqui ó tudo coisa da minha cunhada de fazer batidinha de coco aqui embaixo tem alguns mantimentos também tals aqui estão todos arrumadinhos as coisas estão abertas e que usa sempre aqui embaixo caixas de bebida e é isso aí já tá melhor né depois que se trazer o armarinho aqui de volta pra deixar tudo organizadinho só falta aquele armário voltar para o lugar dele e agora amores eu preciso que arrumar essa geladeira de novo porque ó já tá uma zona ai ai preciso tirar tudo e organizar jogar um monte de coisa fora e é isso aí eu que lute deixa eu mostrar pra vocês a diferença aqui veja bem veja bem tinha um monte de coisa que tava aqui já há uma semana pra jogar já deu uma limpada aqui embaixo também tá bem sujo melhorou um pouquinho né a porta não mexe não mas senti a diferença gostei precisa acabar com esse palmito deu uma diferencinha em agora eu que lute vou botar um videozinho ali pra assistir lavar essa louça um café da manhã balanceado e saudável não é mesmo comendo um pedacinho de pizza aqui mas ó já lavei tudo tudo arrumadinho aqui agora deixar as camas arrumadas também me arrumei todo porque eu preciso gravar um video e alguns stories e várias coisas que eu preciso agilizar hoje gente olha o dia tá corrido mas ó deixa eu dividir uma coisa com vocês que eu tenho sempre dividido as minhas conquistas e eu tô amando assim o apoio de vocês e claro que isso tem muito o dedinho de vocês também que estão sempre me apoiando lá no instagram quando eu posto alguma publicidade alguma coisa então primeiramente quero agradecer e contar pra vocês que eu renovei mais uma vez com o Seara e dessa vez a gente vai fazer um pacotaço de conteúdo lá no instagram porque eles vão estrear hoje um programa de culinária na Band com o Jacã chamado Minha Receita então vão ser aí alguns episódios do programa que eu vou estar sempre lá no instagram reproduzindo receita dividindo aí o ao vivo do programa com vocês então eu tô muito feliz, tô muito contente de renovar aí e trabalhar mais um pouco com o Seara tá sendo muito gratificante, vocês sabem que eu amo cozinha e tudo mais então já tinha um bom tempo que eu queria muito trabalhar com eles e eu tô amando de verdade assim, tô maravilhado então só tenho a agradecer e fiquem ligadinhos lá no instagram e eu vou deixar o site do programa aqui embaixo porque lá vão ter todas as receitas dadas no programa tá o episódio de hoje já me adiantaram aqui que vai ser feijoada imagina essa feijoada feita pelo Jacã acho que vai ser babado hein então fiquem ligadinhos toda quinta-feira às 15 para as 11 da noite na Band esse programa maravilhoso e a gente vai estar juntinhos comentando e falando mais sobre ele tá bom agora deixa eu gravar o vídeo que eu tenho que gravar editar meu outro vídeo agilizar minha vida que ainda tem que sair atrás de umas coisas enfim, hoje o dia vai ser meio correria mas tamo junto alguém já se tocou que a gente vai sair entendeu ela já fica maluca indo pro carro rolou um resgate Marcelinho foi lá buscar não aguenta esse neném a gente já vem filhinho uma passadinha aqui na obra estão organizando as coisas colocaram tudo aqui na cozinha e acho que tá forrando pra lá vamos ver ó tá tudo forradinho aqui já corredor também pronto a gente só deu uma passada lá na obra pra ver como é que estavam as coisas é bom ficar vendo vindo com constância que assim todo mundo sabe que você vai lá todo dia e tal e assim você acompanha mais de perto as coisas também então eu tenho tentado todo dia que dá passar aqui pra ver como estão as coisas e agora onde vamos? agora nós vamos lá no Kaique pegar nosso projeto finalizado Mori sim o apartamento já quebrou mas o projeto a gente vai pegar hoje e é isso aí vou mostrar pra vocês cheguemos minha gente e aí tudo bom? faz tempo que não te vejo faz tempo que a gente não toma umas bom minha gente hoje é dia ó daqui a pouco eu vou abrir junto com vocês a caixa sem spoilers sem spoilers a que chiqueira mas primeiro a gente precisa ver finalmente o projeto inteiro pronto confesso que eu já eles estavam muito agitados ele queria o projeto quanto antes então a gente foi adiantando a parte de detalhamento já mandei pulo algumas coisas pra ele poder adiantar os orçamentos mas ele não viu ainda os renders finais do quarto né exato o closet do banheiro que vai ficar já sabe os investimentos já sabe o que vai ter em cada um então hoje ele vai ver o vídeo final e a entrega vai fechir é o ano que a gente já chega e tá a nossa foto ali gente amo do lado da foto do modelo né vocês precisam ver a foto do whatsapp de Kaique agora é o apartamento inteiro? inteiro eu não vou poder deixar por causa do áudio tá gente já volto o 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 visualização, não tá dando engajamento, acho que vocês não curtiram, então pelo menos é o feedback que eu tô tendo, tá? Então eu acho que vai ser melhor se a gente deixar tudo dentro dos vlogs mesmo, sabe? Dia a dia, porque querendo ou não a obra também faz parte do meu dia a dia, né? Eu queria deixar separadinho o diário da obra pra poder acompanhar, deixar tipo documentado, mas pelo visto não vai rolar, então acho que a gente vai incluir tudo da obra nos vlogs mesmo, e aí as coisas mais técnicas e tudo mais lá no canal do Kaique. Acho que assim vai rolar melhor, o que vocês acham? Me contem aí embaixo. E é isso, agora eu vou só lavar a loucinha aqui, esperar mais o Terninho, que ele tá se arrumando, e aí a gente deixa a Chloe no banho, e depois vai lá pra reunião. Eu nem queria que a Chloe fosse pro banho, porque tá uma chuva hoje, e aí depois ela vai sujar toda, mas pelo menos ela fica limpinha no feriadão, né? E é isso aí, já deixei meu feijão de molho aqui pra fazer minha feijoada, acho que eu vou fazer hoje à noite já, já fica saborosa pra amanhã, e aí eu vou gravar e mostrar lá no IGTV. Não vai ser receita, porque a receita é do Jacã, né? Vocês vão lá no site, eu vou deixar o link aí embaixo, mas vou fazer uma feijadinha com a minha bisteca, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí mais tarde, tá? Segura aí, vou lavar a louça, já volto. Prontinho, ó, cozinha limpinha, tudo cheirosinho, limpei a bancada também, feijão tá aqui de molho, mais tarde eu vou começar a fazer essa feijuca pra deixar pronta pra amanhã, e aí depois preciso guardar essa louça também. Chegamos aqui na Conceituar ali, e agora é a hora de decidir as coisas, de tirar o escorpião do bolso, como diz o Kaique, de tirar o que tem que tirar, torçam aí, eu vou mostrar um pouquinho do processo aí pra vocês, que hoje é dia de passar pente fino em tudo, ver se tá tudo ok, pra não dar nenhum problema, né? Agora a minha dúvida é, será que o Rodrigo e o Huberti vem montar os móveis e fazer a comida na cozinha nova? Hein? Nil, conta pra mim. Bom, vamos lá, minha gente, vamos começar. Que ambiente que a gente vai começar, Marcelinho? Vamos lá começar a resolver as coças. Obrigado. Gente, olha que demais, tá tudo perfeito aqui, ó. Uou. Mara. É isso que eu falo, que a gente tem que ir detalhe por detalhe pra não passar nada, né, Morgana? Isso. E aí a gente vai aqui, ó, cuidando, tintim por tintim, ainda estamos na torre. Aí devagarinho vai indo. Gente, eu me divirto com esses programas de imobiliado. De imobiliado é ótimo, de marcenaria. Que, ó, ela abre e fecha a porta ali pelo computador, é muito legal. Gaveta também? Também. Elas sabem todas juntas, né? Ah, gente, que demais. Muito bom. Agora estamos aqui discutindo as coisas do closet. Depois vai o nosso quarto, senhor. Ainda tem os banheiros. Tem os banheiros. Olha que chique, ganhamos lanchinho, tô tomando uma cervejinha. Marcelinho tá no suquinho porque ele está dirigindo. E continuamos aqui, ó, na luta pra diminuir valores. Caique já tá querendo matar, gente. Mas, gente, não tem jeito, acontece. Acontece. Agora vamos para o banheiro de visitas. E o quarto de visitas. Né, moça? Chegamos em casa, pegamos uma marmitinha e vamos comer agora. Ainda tá uma grande luta, gente. Não fechamos nada ainda, vamos ver, vamos ver, porque, né, o dia não dá na árvore ainda. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Agora vamos, saco, morrendo de fome. Vamos colocar a sogra pra ver o 3D. Desse jeito? Desse jeito. Vai virando. Nossa, que arraso. Agora foi escuro. Vocês acharam que não ia ter vídeo hoje no feriado, né? Era pra eu ter postado esse vídeo ontem, sexta-feira. Mas com a correria de gravar as coisas que eu tinha pra gravar e tudo mais, não consegui. Mas vou editar agora, que eu já deixei as coisas adiantadas aqui, pra postar sabadão pra vocês. E agora a gente volta no final do feriado, tá? Lá pra segunda, terça-feira, eu tô de volta, gente. Espero que vocês tenham gostado, várias novidades por aí. Alguns spoilers e semana que vem a gente conversa mais sobre esses assuntos. Segura aí, tá? Ansiedade. Beijo, bom final de semana. Juízo, cuidado. E tamo junto aqui semana que vem. Tchau.